Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo vou ensinar a vocês como remover a marca d'água ou objeto de fotos com o HitPol Watermark Remover e fica até o final do vídeo para pegar as dicas mais importantes dessa ferramenta poderosa. Vamos utilizar o aplicativo disponível para o Windows ou Mac como é o meu caso. Você pode baixar o aplicativo através do link na descrição do vídeo que vai te mandar para essa página. Aí é só clicar aqui em obtenha grátis para baixar e instalar o aplicativo. Depois de instalado vamos abrir o aplicativo. Vamos aqui em remover marca d'água de imagem e aqui você pode arrastar alguma imagem para dentro desse retângulo pontilhado ou clicar aqui em selecionar arquivo selecionar a sua imagem e abrir o aplicativo. Assim que aberta a imagem no removedor de marca d'água de imagem devemos definir alguns ajustes aqui como a forma de seleção do que será removido utilizando a forma ou quadricular ou pontilhada ou pincel. Aqui temos a ferramenta de zoom in alt e aqui para arrastar a imagem. Aqui por último mas não menos importante temos os modos de remoção que quando usados corretamente garantem mais precisão ao remover o objeto indesejado da foto. E agora vou te dar aquelas dicas mais importantes para você remover a marca d'água ou objeto de imagens. O modo preenchimento suave usa os pixels da borda da seleção para fazer uma transição suave na vertical e horizontal para remover a marca d'água da imagem. Funciona rápido e é adequado para aquelas fotos com uma única cor, como por exemplo essa foto. É um dos jeitos que dá para tirar uma dessas flores aqui se a gente quiser. O modo preenchimento de borda usa os pixels da borda da seleção para preencher a marca d'água de fora para dentro. é adequado para aquelas fotos com uma única cor. E no modo reparo de textura encontre a pequena parte que pode ser usada para reparo em um determinado intervalo e emendia na área selecionada para eliminar a marca d'água. Pode ser usado para imagens com cores misturadas. Para esta imagem vou escolher a seleção quadricular com o modo preenchimento suave selecionado e como vocês podem ver conseguir tranquilamente remover o objeto indesejado da foto. Agora é só clicar aqui em exportar aqui em abrir pasta e pronto aqui está nossa imagem final. É isso galera espero que você tenha gostado dessa ferramenta para remover marca d'água de imagem. Se inscreva no canal curta o vídeo e veja as outras ferramentas sensacionais disponíveis aqui no site da Ritpol. Obrigado e até logo.